e ação. Essa é a sua rádio Sementes da Boa Nova, a melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo. Boa noite aos nossos queridos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova, que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, o Batuba São Paulo, uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo e nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras, às vinte horas. Desejamos a todos uma ótima palestra. Boa noite, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Estamos aí mais uma vez, junto com os nossos irmãos espirituais, na companhia dos nossos ouvintes, para dar prosseguimento às nossas atividades pela internet. Como a gente sempre tem anunciado, nós estamos com uma extensa programação, sempre às vinte horas. Segunda-feira nós temos aí o estudo do Livro dos Médiuns, na terça-feira à tarde, às dezessete horas, nós temos o programa Evangelho no Ar, depois, na sequência, às vinte horas, palestras, sempre trazendo um palestrante diferente. Na quarta-feira, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e, na sequência, o Livro dos Espíritos. Na quinta-feira, novamente, nós repetimos o Evangelho segundo o Espiritismo e, na sequência, o Livro dos Espíritos. E, na sexta-feira, novamente, palestras. No sábado, para fechar a semana, nós temos aí o programa Fonte Cristalina. Então, sempre que vocês estiverem aí com uma saudade aí das atividades do Centro Joana de Ângeles, entra às vinte horas no nosso Facebook ou no YouTube. Hoje, nós temos a presença amiga do nosso irmão Ataíde, que vai fazer a nossa prece de abertura e, na sequência, nós temos o nosso palestrante, que ele vai fazer a apresentação. Boa noite, Ataíde. Tudo bem? Boa noite a todos. Obrigado, Mário, pela oportunidade. Então, vamos aproveitando nesse momento, levando bem alto nossos pensamentos até Deus, até Jesus e pedindo a ele que nos envolva com a sua luz, com a sua paz, com a sua tranquilidade e que a gente possa entrar em harmonia com espiritualidade maior, para que possamos compreender cada vez mais os ensinos que vão ser dados essa noite e que a gente possa ser envolvido em muita paz, muito amor e serenidade e que a luz de Jesus também envolva o palestrante da noite e que ele possa ser incluído pelos benfeitores maiores e que possa trazer palavras consoladoras para todos nós. E para que possamos dar início a nossos trabalhos, vamos fazer a prece que o mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, bem a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E por nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, de todo mal, porque o poder é todo teu, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, palestrante dessa noite, é o nosso querido Felipe Chipolete Esteves, do Centro Espírita Paulo de Tarso, da cidade de Pindamonhangaba. E o título da palestra é As Três Revelações e o Mundo de Regeneração, um tema bastante importante para os dias de hoje. Seja bem-vindo, Felipe, é com você agora. Bom, boa noite, obrigado, Taíde, pela apresentação. Obrigado, Mário, pela oportunidade, pelo convite. Eu gostaria de falar um pouco desses temas que o Taíde acabou de introduzir, que são as Três Revelações e o Mundo de Regeneração. Entendo que para muitos dos espíritas são temas até, desculpe perdão a palavra, batidos, né? Muitos já ouviram falar muito de cada um desses temas, mas eu gostaria de trazê-los por em que entendo que são temas relevantes para os dias de hoje e muito necessários para um entendimento um pouco melhor que seja, mesmo que mínimo, dos dias que nós vivemos e vivemos há bastante tempo, como vou colocar um pouco mais para frente. Peço licença aos colegas espíritas para iniciar o tema, peço licença aos colegas desencarnados, para tratar também desse tema que é muito, ambos temas muito relevantes e, bom, vamos lá. O primeiro dos temas que eu queria comentar, como já dizem na palestra, são as Três Revelações, né? As Três Revelações que acompanham a nossa história, a nossa história espiritual de nosso povo, desde tempos muito longínquos e que são de extrema relevância para entender como que a nossa compreensão em relação ao mundo espiritual, as leis de Deus e o amor de nosso pai foram sendo trazidos para nós no decorrer do tempo. Acho que, antes de mais nada, é muito importante que nós façamos uma reflexão do que é uma revelação, né? O que se pode entender como uma revelação? Bom, é uma palavra muito usada e a origem da palavra vem do tirar o véu ou retirar o véu, se fazer visível algo que não era antes visível, se fazer conhecido algo que antes não era conhecido. Então, existem revelações de diversos tipos e das mais variadas sortes em todos os ramos de conhecimento, de pensamento, filosofia e práticas da humanidade. Se formos pensar, por exemplo, um cientista que faz uma nova descoberta de algo inusitado, uma nova tecnologia, um novo modo de fazer qualquer tipo de processo que já estiveram nos acostumados e ele traz uma inovação, algo que antes não era feito e traga algum benefício para a humanidade ou para o seu entorno, isso pode ser chamado de uma revelação, certo? Ou algum tipo de novo pensamento, nova forma de entendimento sobre questões sociais, por exemplo, também pode ser entendido como uma revelação. Mas o ponto mais relevante sobre uma revelação, como eu já disse, é antes dela, não se podia saber dela, né? Porque era algo que não se conseguia compreender ou mesmo saber, mesmo da existência desse fato, pois ele teve de ser revelado, ele teve de ser mostrado, tirado do seu esconderijo, digamos assim. Então, nós entramos no que o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo vem tratar, então, já entro com uma das obras mais relevantes aqui da nossa codificação, no primeiro capítulo, que é falar das três revelações, né? As três revelações divinas, digamos assim. Três momentos na nossa história em que o mundo espiritual, o mundo do divino foi trazido para nós, de alguma forma, pois não poderíamos conhecê-lo sem esse fato, sem essa revelação. A primeira revelação é muito antiga, lógico, a mais antiga de todas, e se dá através de Moisés, né? que fomos descobrir no primeiro testamento. Qual que foi essa revelação? A primeira revelação é trazida através de Moisés com as leis mosaicas, né? As leis mosaicas que, como todos sabem, como todos devem se lembrar, se resumem principalmente nos dez mandamentos, nos dez primeiros mandamentos que Moisés trouxe para o povo hebreu, que resumem o proceder, que resumem a forma de agir, que resumem até a forma de pensar e se controlar que o povo hebreu deveria seguir para que fosse aceito por Deus, né? E as leis mosaicas, a parte divina das leis mosaicas, porque a fazer um pequeno parênteses aqui, a lei mosaica ela é muito extensa, a lei mosaica de Moisés, ela é extremamente extensa e ela pode ser dividida, como o próprio falou do evangelho, segundo o espiritismo, em duas leis, né? Dois tipos de lei, a lei divina e mutável, que são os dez mandamentos, e tem as leis dos costumes, que Moisés foi adaptando por um motivo que, muito claro, que foi pela pelo costume de seu povo, né? Mas vamos lá. As leis mosaicas, elas são extremamente diretas, né? Quando Moisés tem a revelação, a primeira revelação em relação, eu sou o seu Deus, você adorará o seu Deus, matar a ex e tudo mais, elas são extremamente diretas, a gente pode ver que, ao lê-las, elas são quase que ordens. A gente pode entender dessa forma, são frases diretas, que passam para o povo como se fossem diretrizes a serem seguidas e não serem esquecidas jamais. Por que que elas são dessa forma, né? Por que que a primeira revelação, ela teve de ser tão, às vezes, até dura, como alguns falam? Devido à característica do povo que estava recebendo na época. Então, você pega o povo, o povo hebreu, quando recebe a primeira das revelações através da lei mosaica, é um povo que estava acostumado a séculos de escravidão no Egito, acostumado a ter vidas extremamente turbulentas, envolvidos em intrigas, modos de se tratarem de forma muito ríspida, indisciplinados e que precisavam de um pulso firme na hora, para qualquer fato de suas vidas. Então, Moisés, que foi, que foi, também era escravo no Egito, mas teve a, teve a graça, digamos assim, de ter podido estudar, ter podido ser alfabetizado junto, junto da, dos costumes egípcios da época. Ele vem trazer essas leis para um povo extremamente rudimentar, rudimentar na forma de pensar, digamos assim, com pensamentos bastante diretos e até mesmo bruscos, né? Como, como é, como se espera de um povo que foi açoitado e açoitado, maltratado, digamos assim, por muito tempo, né? Então, quando, quando Moisés vem trazer as leis, elas vêm dessa forma, mas elas trazem um, o maior, a maior diferença da primeira revelação em relação ao resto da humanidade na época é a concepção de Deus. Então, a primeira das leis mosaicas, o primeiro dos dez mandamentos é afirmar que Deus é único, né? Deus é um, é único e é o mesmo Deus para todas as raças. A gente tem que lembrar que o mundo, à época, vivia do chamado politeísmo, né? Ou seja, vamos pegar grandes civilizações da época, grandes civilizações que floriam na época, né? Em que, às vezes, mosaicos surgiam. Duas civilizações como a egípcia e a civilização grega. extremamente, extremamente ricas culturalmente, mas que tinham em sua forma de pensar o divino através de vários deuses. E deuses extremamente relacionados com acontecimentos naturais, ou seja, o Deus Sol, como Horus para os egípcios, ou depois Apolo, que foi o Deus Sol para os gregos, ou o Deus da noite, o Deus da tormenta, o Deus dos mares, ou seja, sempre relacionados com, relacionados com fatos naturais e deuses muito humanos, né? Porque eram deuses vingativos, eram deuses que faziam farra, né? Eram deuses que saiam para a noitada e faziam, e causavam problemas por seus temperamentos e os, e as pessoas, na época, viviam temorosas de que, ixi, o que que ele vai fazer hoje que vai causar com a nossa vida, né? E a lei mosaica, a primeira revelação, ela vem mudar essa forma de pensar que foi uma grande revolução para o povo ebeu, né? Foi falar, olha, Deus é um, Deus é um, é o pai de todos, é o Deus para todos, indistintamente de que raça você pertence, de que, de que família você pertence, seu grau de, seu grau social, ou qualquer outro tipo de distinção entre os homens, né? Mas ainda assim, ainda era um Deus único, mas muitas vezes visto como cruel, né? E cruel, muitas vezes, por esse sentido que eu estava passando de leis diretas, ou seja, não faça tal coisa, faça tal coisa, se você não fizer tal coisa, se você fizer diferente do que falo, você será punido, então, era um Deus que avançava, uma forma de pensar Deus que avançava em relação ao que, ao que nós tínhamos, mas ainda com Deus muito rígido, né? E o povo hebreu passou a, passou a conviver e aceitar e admirar a esse Deus, de forma muito intensa, por muitos séculos, né? Até que a gente chega na segunda revelação, qual que é o segundo momento em que o plano espiritual, os céus, digamos assim, trazem para a gente uma evolução desse pensamento. Essa segunda revelação é nada mais, nada menos que nosso mestre Jesus, né? Como vocês já sabem. E ele nasce, Jesus nasce justamente nesse povo hebreu, né? No meio desse povo hebreu, assim como havia se previsto. Ou seja, ele veio cumprir aquilo que aquilo que se esperava, né? O nascimento do Messias. E o primeiro das coisas que Jesus fala, como muitos sabem, é eu não vim destruir a lei, né? E isso é muito importante. Isso é extremamente importante, porque ele não veio causar uma mudança na lei que estava colocada, na lei que vinha, que estava posta desde a primeira revelação por Moisés. Ele fala, eu vim cumpri-la, eu vim fazê-la cumprir. Mas o que que isso quer dizer, né? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco também. Ele não veio mudar nada daqueles costumes enraizados do povo hebreu? Não, não é bem assim, né? Quando ele fala que veio cumprir a lei, que ele não veio mudá-la, ele está falando da lei, da parte divina da lei mosaica, né? Que são dez mandamentos colocados. E embora eles sejam muito diretos, eles sejam bem incisivos, digamos assim, não são, não estão errados, né? Eles passam eles passam com um sentimento de moral correta, digamos assim, que deve ser seguido um procedimento correto. Em relação às outras leis mosaicas, ele ele as revoluciona completamente. Mas qual que é o grande, como a gente tinha falado, né? Que o grande, o grande, a grande mudança da primeira revelação foi o divino, o Deus único, a grande mudança da segunda revelação que Jesus vem trazer é o amor, né? É um, o amor para com o próximo, é o sentimento de, o sentimento de, de bondade para com o próximo, que não estava perfeitamente incluída dentro da lei mosaica. Na lei mosaica você fazia, você não fazia o mal por, por imposição. Jesus vem mudar essa concepção ao, não é basta, não é basta, não basta não fazer o mal, não basta só não fazer o mal, basta, é necessário também fazer o bem, certo? Para o seu próximo. Mais que isso, você deve amá-lo, você deve pensar nele assim como pensa em ti. Mas antes de tudo, como pode ser resumido, né? Os ensinamentos de Jesus em amar a Deus acima de todas as coisas, ele tá lá fazendo, ele tá fazendo justiça à primeira lei, né? A primeira revelação, ame a Deus acima de tudo e ame ao próximo como a si mesmo, né? Mas a grande mudança que Jesus vem trazer é, como eu disse, a introdução da questão moral, né? Do homem moral na sociedade. E por que que ele aparece, por que que ele aparece, né? Por que que ele aparece nesse exato momento, muitos, muitos e muitos séculos depois da primeira revelação? Porque o homem da época já estava preparado para recebê-la, né? De nada o plano espiritual e a coordenação, a coordenação da evolução do globo, ela é feita de forma bem calculada pelos nossos amigos do plano espiritual superior e ela só podia acontecer naquele momento, ela deveria acontecer naquele momento. Se fosse acontecer antes, não daria certo, porque muito provavelmente encontraria ainda um povo muito bruto, com os costumes ainda extremamente enraizados, não aptos a questionarem a forma que vivem. E mesmo assim, ele encontrou resistência, como a gente sabe, né? É uma história que todo mundo conhece, não precisa ficar contando para ninguém mais uma vez. Mas ele encontrou muita resistência, sabendo que encontra resistência, mas seu seu objetivo foi foi perfeitamente alcançado, pois ele conseguiu deixar a semente do crescimento moral para a humanidade. Jesus não veio só falar sobre as leis ou comentá-las e colocá-las, ele veio vivê-las, né? Jesus ensinava através das palavras, mas ensinava também através das ações, né? Jesus ensinava através da resignação, da simplicidade, do trabalho e todo ato que a gente pode entender e compreender de sua vida tem um ensinamento, tem uma tem uma razão de ser. Desde o nascimento simples e humilde ao trabalho com o pai por décadas, mesmo tendo grandes possibilidades de discutir, de debater junto com com os doutores da lei e decidir trabalhar com o pai, como depois passar a a a peregrinar e espalhar a a visão do a visão do reino de seu pai, né? Mas ainda assim, ainda assim, Jesus ainda precisava falar em em metáforas, né? Como todos nós sabemos. Ele precisava falar de forma, muitas vezes, figurada para aqueles que usam o livro. E isso tem algumas razões. Acho que a primeira delas é que se sabe hoje que o próprio povo hebreu, na época, conversava dessa forma. Ou seja, era uma tradição de conversa, uma tradição de passagem de conhecimento extremamente oral, entre de pai para filho, do avô para o neto, de amigo para amigo, em que os costumes e as tradições passavam de forma oral, através de histórias. E foi dessa forma que Jesus veio se comunicar, da melhor forma que ele poderia se comunicar com aquele povo na quela época, certo? Mas o ensinamento passado é o que é o que é relevante e deve e deve ser sempre sempre relembrado é daqui ao infinito, digamos assim, né? Mas ainda nós temos a a terceira revelação, né? A terceira revelação que o próprio Jesus veio, o próprio Jesus antecipou, né? Porque muitas vezes questionado o o que ele dizia, porque ele dizia, como ele dizia, algumas das pessoas que o ouviam, às vezes não entendiam bem, ele falava que havia de chegar o dia em que o Espírito da Verdade surgiria para que todos os mistérios fossem elucidados, né? E chegamos na terceira revelação, a mais recente delas, como todos, todo mundo sabe, que é o que a gente pode chamar de espiritismo, né? Menos de dois séculos atrás, através do decodificador Allan Kardec, nós chegamos na terceira revelação, que é o espiritismo, que é o estudo da doutrina espírita e o que ele vem trazer, né? Se a primeira revelação veio trazer o Deus único, o pai, o Deus de todo o universo, a segunda revelação veio trazer os ensinamentos morais e a lição do amor para que possamos alcançar o reino dos céus, a terceira revelação vem trazer o aspecto da vida de nós todos, de todas as culturas que ainda estava encoberto, né? Vamos utilizar a figura de linguagem da própria palavra, que é a conversa com o plano espiritual, que é a interação direta e constante com o plano espiritual. Não que esse tipo de interação não existisse antes, não acontecesse ou não se tivesse notícia dele. Lógico, vários povos, em vários locais do planeta, há muitos milênios antes já tinham interações constantes até com o plano espiritual, mas sempre feita de forma muito mística, né? Ritualizada, digamos assim, ou seja, através de procedimentos, utilização de utensílios, muitas vezes com sacrifícios até, né? Ou seja, de forma muito rudimentar, o plano espiritual era invocado pelas, por essas, por essas culturas, e o espiritismo vem trazer a forma científica de se fazer a comunicação com o plano espiritual. Para elucidar todos os mistérios que tinham sido colocados, tinham sido levantados até então. Ou seja, todos os ensinamentos que Jesus muitas vezes nos passou através de forma segurada, metafórica, ou mesmo em predições, o espiritismo veio para jogar luz sobre esses ensinamentos, de uma forma direta. Ou seja, quem lê qualquer um dos livros da decodificação, ele é direto, mas não no direto como falava da primeira revelação, mas direto do sentido, não existe figuras de linguagem que temos que ficar decifrando para que cheguemos às respostas, né? Não, elas estão ali colocadas para que os homens possam possam entendê-las de forma bem clara e bem elucidativa, né? Mas por que, né? De novo, a gente tem que fazer essa pergunta. Por que que ela foi acontecer só agora, né? Porque a humanidade chegou no momento em que ela podia receber essa terceira revelação. Ou seja, os homens atingiram graus de evolução intelectual e de compreensão do mundo e da natureza que o cercam, em que lhes era permitido passar a compreender essas novas facetas do mundo natural, né? Porque o mundo espiritual também é parte do mundo natural. Essa nova faceta com compreensão clara, seriedade e determinação de que isso fosse levado adiante, né? Talvez se fosse feito antes, da mesma forma que a gente comentou da segunda revelação, se talvez tivesse sido feita antes, ela não teria encontrado terreno fértil para que vingasse, como vingou, não é mesmo? Então, assim como as duas primeiras revelações, a terceira revelação, que é o espiritismo, vem no momento certo em que deve, em que deveria acontecer. Mas ela vem de uma forma, não sei se vocês notaram pela forma que eu expus, ela vem um pouco diferente do que as outras duas, né? As outras duas vieram através de uma pessoa, né? A primeira revelação, ela vem através de Moisés, a segunda revelação, ela vem através de Jesus, mas a terceira revelação, ela não tem uma pessoa que a exemplifique ou que a deface, digamos assim. Kardec foi nosso decodificador, ele que organizou a obra, organizou a exposição, mas ele não é o dono da obra, como ele mesmo disse, né? Ele é apenas o organizador e o expositor, graças a Deus, mas o espiritismo ele vem sem face. Isso, isso é proposital, né? Proposital porque nós exatamente chegamos num ponto, na época em que não era mais necessário uma figura de autoridade que fizesse a revelação para que ela fosse acreditada, como provavelmente foi Moisés e com certeza foi o Cristo, né? Ela vem num momento em que, na verdade, se ela tivesse uma face, uma pessoa, muito provavelmente ela seria desacreditada. O efeito seria totalmente inverso, né? Porque o mundo já atingia vários níveis de percepção da sociedade, como mesmo já comentei, em que pessoas, muitas vezes, trazendo novidades do nada, podemos dizer assim, seriam muito provavelmente desacreditadas. Então, o espiritismo, ele se vale de surgir em diversos locais ao mesmo tempo, né? Como a gente sabe como o Livro dos Espíritos foi organizado através da mesma pergunta sendo direcionada a diversos centros, a diversos médios e eles trazendo as mesmas respostas, mostrando que existe uma inteligência por trás daquilo tudo, né? Essa revelação vem, ela vem de uma forma diferente, mas de forma também necessária, muito mais clara, muito mais didática, digamos assim, né? Não, não, de forma alguma estou falando que ela vem superar as revelações anteriores, pois os ensinamentos de Jesus são únicos, eternos e podemos dizer que é muito mais complexos, né? No limite, só nos bastava ele, só nos basta ele para que podemos evoluir na escada evolutiva espiritual, mas digamos que o espírito da verdade, como foi chamado, o espiritismo, vem para auxiliar esse processo, né? Bom, essas são as três revelações, como nós colocamos, né? Agora, eu queria entrar no segundo tema que, então, por que, Felipe, você colocou ali na... você colocou como tema de exposição as três revelações e o mundo de regeneração, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? Vamos pensar assim. Bom, tem tudo a ver. Tem tudo a ver no no seguinte sentido. Há muito tempo, né? Eu, por graça, por alegria, eu tive a benção de nascer numa casa espírita, isso não quer dizer nada, exatamente nada em relação a demais espíritas que não, mas, desde pequeno, eu ouço os espíritas mais velhos, né? No meu entorno falando de, olha o mundo de regeneração chegando, olha o mundo de regeneração chegando, isso sempre me gerou muita curiosidade, né? E, de um tempo para cá, de alguns anos para cá, né? Estamos vendo isso surgir cada vez mais, né? Cada vez mais espíritas antigos e espíritas novos falando do, olha o mundo de regeneração, né? E isso é normal. Isso é normal por quê? Porque é um processo em que o planeta deve passar dentro de algum tempo e que é normal que estejamos, que estejamos prontos para, para, estejamos prontos e nos preparando e ansiando para que isso aconteça, né? O próprio, o próprio, a própria Gênese fala que nós não conseguimos, nós não conseguimos saber exatamente quando vai amanhecer, mas nós temos o sentimento de que vai acontecer em algum momento. Que o mundo de regeneração é a mesma coisa, a gente consegue sentir dentro de nós de que, de que o processo está acontecendo, né? Mas, por outro lado, isso, a visão e o anseio por esse mundo de regeneração é também um sinal extremamente positivo, né? Dentre as pessoas. Por quê? E por que que eu digo isso, né? Porque já faz alguns séculos em que o mundo coloca sobre nós e aqui, de forma alguma, estou fazendo comentários políticos ou qualquer coisa do tipo, mas o mundo coloca sobre nós pensamentos extremamente materialistas, né? De todos os lados, né? Como eu disse aqui, não tem lado. De todos os lados, o mundo tornou-se algo extremamente materialista. E as pessoas passam a ansiar cada vez mais por graus de espiritualismo dentro de si, né? Elas cada vez mais começam a olhar o mundo em que nós estamos, a forma como ele se organiza e pensar, bom, se é isso, está faltando alguma coisa, não é mesmo? Se é para isso que nós estamos aqui, tem alguma coisa errada, está faltando alguma parte dessa engrenagem. A gente realmente está, né? Um pensamento materialista que nós temos hoje, ele é insustentável porque ele não alimenta nossas almas da forma como é necessária. Ele não traz o consolo, ele não traz o pensamento no bem, o pensamento do futuro. Nós sentimos dentro de nós, mesmo que nem entendendo direito de sentimento, a necessidade de algo, a necessidade de algo a mais, né? Algo que transforme. E aí acredito que surge cada vez mais esse anseio por esse mundo de regeneração que deveria transformar nosso mundo em um lugar melhor para que todos pudessem conviver, né? Mas esse mundo de regeneração, ele ainda vai demorar um pouco para chegar, né? É como, imagino que vocês, alguns de vocês saibam, ele ainda vai demorar, ele vai demorar aí alguns séculos para que ele chegar, para que ele chegue, né? E por que que eu digo isso, né? Nossa, que saco, estava esperando que fosse agora, no final dessa pandemia, né? Mas parece que não vai ser. Por que que alguns séculos? Vamos pensar bem, assim, em relação às datas, né? As datas entre as revelações. A primeira revelação com Moisés, ela acontece mais ou menos 1.600 anos antes de Cristo. Ou seja, ela foi acontecer numa época tão longíngua que teve que passar em torno de 16 séculos, 15 séculos e meio, mais ou menos, até que a segunda revelação fosse aparecer, né? Então a gente teve o povo se adaptando àquela primeira revelação por 16 séculos, 1.600 anos, até que surja, até que estivesse pronto para aquela terceira, para aquela segunda revelação, quando Cristo nasce. E a terceira revelação, ela aconteceu praticamente ontem, né? Se a gente for pensar bem. Não faz 200 anos. Então, se você for pensar no grau de evolução e a velocidade de evolução das almas do planeta, a segunda, a terceira revelação acabou de acontecer, né? Ela foi acontecer em 1.800 e alguma coisa anos depois do nascimento de Cristo. Ou seja, foram 1.600 anos da primeira revelação para a segunda, 1.800, mais ou menos, anos da segunda para a terceira. E agora que a gente já sabe, agora que a gente entendeu como que as coisas funcionam, entendeu sobre o plano espiritual e como que a gente entendeu como é a vida após a morte, né? Através das diversas obras que já foram psicografadas e explicadas através da codificação, a gente quer ver esse mundo de regeneração agora, né? Vamos logo partir para isso, né? Mas a gente tem que ter paciência de que o estado do planeta é o reflexo do nosso estado, né? Não tem como a gente sentar e esperar que ele se regenere e entre nessa fase de regeneração sem que nós nos melhoremos internamente. Porque a revolução da regeneração, ela é interna. É interna cada um, né? Ou seja, não é algo que você consegue chegar numa pessoa e, vamos lá, está na hora de você pensar diferente, está na hora de você agilizar o processo aí, que eu quero viver num mundo melhor, né? A gente não consegue fazer isso, né? Infelizmente, não dá para fazer isso, senão já teria vindo alguém aqui para fazer isso com a gente, né? A gente já não estaria precisando de todos os sofrimentos, amarguras e expiações que o mundo de provas e expiações que a gente vive hoje ainda nos impõe, né? Nós vamos ter que passar por todo o processo de purificação e regeneração interna antes que esse mundo de regeneração se complete e se inicie de uma forma concreta, né? Ou seja, entendo que o Espiritismo, a terceira revelação, ela vem preparar o mundo para que ele entre numa fase de regeneração no futuro. E olha que interessante, eu queria pegar uma parte do último capítulo da Gênesis que fala, são chegados os tempos, né? O que que esse capítulo, o último capítulo da Gênesis vem, por que ele vem falar isso? São chegados os tempos, né? Porque são chegados os tempos de mudança, né? O capítulo todo vem, o capítulo todo vem, vem trazer isso. É chegado o tempo de mudança para a humanidade lá. Ou seja, lá em 1800 e alguma coisa, quando, na segunda metade do século XIX, em que surge o Espiritismo, lá o mundo já estava entrando num processo de regeneração. Um processo de regeneração que, chutando aqui, se a gente pegar aqui do primeira revelação para a segunda, demorou mil e não sei quantos anos, mil e não sei quantos anos, mil e não sei quantos anos, da segunda para a terceira, mais mil e não sei quantos, chuto eu que a gente tem aí mais mil e algumas coisas para frente, antes da gente completar esse processo e poder entrar realmente no mundo de regeneração, né? Porque o planeta e nós devemos passar por mudanças drásticas, mudanças até doloridas para que nós estejamos preparados para esse mundo de regeneração que deve chegar daqui algum tempo, né? Nós veremos isso, mas talvez, não sei se encarnados ou desencarnados, mas com certeza não nessa encarnação, né? Eu queria trazer até, vou ler aqui essa parte, porque é interessante que o espiritismo, é um outro conceito, que o espiritismo não vem trazer esse mundo, né? Ele é parte desse mundo, ele é uma resposta a esse mundo. Então, quando a gente vem aqui no item 25 dos tempos são chegados, né? O último capítulo aqui da Gênesis. Não foi o espiritismo que criou a renovação social. Olha que interessante, ou seja, não foi a terceira revelação que criou a renovação social. Foi a maturidade da humanidade que fez dessa renovação uma necessidade. Ou seja, a humanidade já entrava nessa fase de renovação, de preparação para a regeneração ante o espiritismo. Pelo seu poder moralizador, pelas suas tendências progressivas, falando do espiritismo. Pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abarca, o espiritismo está, mais que qualquer outra doutrina, apto a secundar o movimento regenerador. Olha aí, que interessante a palavra secundar, né? Ou seja, secundar quem está em segundo, quem está atrás, ali dando suporte, né? Ou seja, o processo de regeneração já havia se iniciado na época, e a partir desse processo de regeneração é que se criou as bases para que o espiritismo pudesse surgir na humanidade, e ele dar o suporte para que esse processo pudesse ser levado adiante. É por isso que dele é contemporâneo. Chegou no momento, aqui como nós falávamos, em que ele poderia ser útil, porque para ele também os tempos são chegados. Mais cedo, teria encontrado obstáculos insuperáveis. Inevitavelmente, teria sucumbido, porque os homens satisfeitos com o que tinham, não experimentavam ainda a necessidade daquilo que ele traz. Então, o que eu queria comentar era exatamente isso, né? Como que a terceira revelação, como que o espiritismo, como que essa demonstração, dessa possibilidade, dessa fase natural da existência, que é a comunicação com os espíritos e com o plano espiritual, vem para auxiliar esse processo em que nós entramos, de preparação para um mundo de regeneração, que deve acontecer daqui a muito tempo, né? E como que ele vem nos auxiliar como parte da missão do plano espiritual, uma missão que começou há muito tempo atrás, certo? Mais de 3 mil anos atrás. E ele vem culminar com uma terceira fase desse plano, que vem ser levado com muito cuidado, com muito carinho, com muito planejamento do plano espiritual para que seja feito da forma mais efetiva e mais produtiva possível. E que nós devemos, sabendo disso, aproveitar, né? A minha conclusão é de que, entendendo a fase em que vivemos, nós devemos poder aproveitar todo esse ensinamento e toda essa possibilidade que a terceira revelação nos traz para que possamos, sim, realizar a regeneração interna de nossas almas, né? Nós podemos trabalhar constantemente para que nós nos regeneremos e auxiliemos para que o mundo passe a regeneração do planeta como um todo. É isso. Obrigado. Nós agradecemos bastante pela sua palestra, pelas elucidações didáticas, e que a gente reflete e tenta, de alguma forma, concatenar as nossas ideias, sabendo que tem um plano por trás. Valeu, Felipe. Obrigadão aí. E espero que a gente esteja sempre junto nessa caminhada, contando aí com seus conhecimentos. Eu que agradeço, Mário, a oportunidade. Agradeço o Trade. É uma bênção poder falar, expor um pouquinho, né? Desse muito pouco que a gente sabe e, com certeza, vamos continuar juntos, né? Conheci o Mário há pouco tempo atrás, mas vamos continuar juntos nesse processo, né, Mário? Com certeza. Bom, Ataíde, meu querido, então, eu gostaria que você fizesse aí um encerramento para nós. Tá bom, Mário, mas eu queria pedir desculpa, porque, normalmente, nas nossas palestras, antes dela, a gente fala das mensagens que são psicografadas. Mas acho que, afortunadamente, ela ficou para o final, porque ela reflete muito o que o Felipe falou para a gente. No sentido de que esse mundo de regeneração é uma fase muito grande, né, que está pela frente. Você lidar com sete bilhões de pessoas não pode ser uma coisa do dia para a noite. Mas é um trabalho de formiguinha. E a mensagem é a seguinte. Vem sendo a si mesmo. A palma, como símbolo do triunfo divino, também representa a medida que cada um de nós deva percorrer, de modo a se sintonizar com o bem celeste. A sintonia é sempre questão de conexão. Sintonizar-se com o bem não se trata apenas de uma lição temporária, a fim de realizar certa tarefa, pois esta ocorrerá sempre de modo específico e passageiro. Todavia, de forma mais ampla, a sintonia é processo contínuo de trabalho árduo de aquisições, tendo como alavanca o esforço individual e o aprendizado como regra. Esforçar-se continuamente é o único modo de garantir nossa sintonia nos padrões aceitáveis do trabalhador do Cristo. Bem certo que tal esforço não é tarefa simples e muitas vezes só a conquistamos mediante grossas lágrimas. Vencer a si mesmo é a estrada segura para a comunhão com a luz. Portanto, este é o nosso maior desafio na presente encarnação. Carregamos como bagagem individual uma gama de deficiências que somente serão aliviadas de nossos ombros no pleno exercício da fraternidade e da caridade, pois para exercê-las temos que nos despojar principalmente do orgulho e do egoísmo, verdadeiras chagas morais que atrapalham toda e qualquer iniciativa rumo à verticalização da alma. Trabalho, empenho e perseverança são as chaves da vitória. O apóstolo da gentilidade, após a sua conversão às portas de Damasco, não conquistou sua elevação somente com a fé inoperante. Vivenciou o martiro lógico em plena carne, de modo a santificar o espírito. Vossos martírios atuais, diferentemente de outrora, não são embasados na mortificação carnal, contudo, gravitam em torno das pressões sociais e dos padrões de modernização tecnológica, cuja resistência e sublimação são defrontados em grave ambiente psicoemocional. Daí o grande número de falências mentais, transsubstanciadas em depressão e suicídios. Os tempos são outros, os sofrimentos também. Mas o esforço e a vontade de vencer são e sempre serão os mesmos. Que Deus vos abençoe agora e sempre. Muito bom. Então, mais uma vez, agradecer... Exatamente. Então, agora a gente agradece ao Felipe mais uma vez por essa palestra que foi bastante importante e bastante esclarecedora. Então, a gente vai continuar com o nosso pensamento elevado bem alto até Deus e até Jesus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e Guia, e aos nossos mentores desse trabalho. E aos nossos mentores individuais, pois cada um de nós temos o nosso próprio mentor. Que eles continuem sempre ao nosso lado e que eles possam nos fazer sentir revigorados e pretos de amor, de paz e serenidade. E vamos vibrar pelas energias maiores que possam envolver o mundo nesse momento que passa por transformações tão importantes e que essa pandemia nos faz pensar e refletir muito mais intensamente nos problemas que nós temos. Vibremos por todos os trabalhadores que estão ali de frente dessa luta em glória, dessa batalha imensa, que eles possam ser abraçados e abençoados pelo plano maior. Vibremos por todos aqueles que sofrem perseguição por raça, por gênero, por religião, que eles possam se sentir protegidos pelo amor maior. Vibremos pelos nossos irmãos que enfrentam problemas nas delegacias, nas prisões, pelos nossos amigos e queridos que estão em hospitais, em casas de repouso, em orfanatos, criaturas que passam por problemas difíceis, mas que são necessários ao seu reino e burilação. Vibremos por aqueles que estão também nas ruas, desamparados e que contam, às vezes, com a assistência dos nossos amigos que servem mamitas, que servem alimento e servem agasalhos. Vibremos pelos nossos familiares, por aqueles que estão mais necessitados nos momentos da saúde e, por fim, Senhor, vibremos por nós mesmos com a sua permissão, para que possamos seguir sempre no caminho, que, às vezes, o mais reto não é o mais fácil, às vezes, o tortuoso é o mais fácil aparente, mas para atingirmos a nossa perfeição, o trabalho é bastante grande. E assim, Senhor, te pedimos, em nome de Deus e de Jesus, a permissão para encerrar os trabalhos da noite de hoje, dizendo a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal e de todo mal, porque o poder é todo teu hoje e sempre. Que assim seja graças a Deus. Então, queridos irmãos, nós agradecemos aí a audiência que todos possam levar para os seus lares os ensinamentos da noite, mas acima de tudo colocá-los em prática em vossas vidas. Que tenham bons sonhos, que Deus abençoe a todos. Boa noite, Ataíde e boa noite, Felipe. Obrigado pela participação de vocês. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Até mais, se Deus quiser. Essa é a sua rádio, Sementes da Boa Nova, a melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo.